Olá, sejam bem-vindos. Nós somos Gabi, Leandro, Dave e Ari e fazemos parte do Mircas, um projeto de extensão voltado para a conscientização ambiental e em saúde. E hoje vamos unir esses dois temas importantíssimos, uma série de vídeos que vai tratar de algumas atitudes sustentáveis que podem melhorar não só o ambiente em que vivemos, mas também tornar mais saudável a forma com que nos relacionamos com ele. Assim podemos aproveitar o tempo livre na quarentena para criar e exercitar hábitos saudáveis e ecológicos. Mas afinal, qual a importância dessas atitudes sustentáveis? Trazemos aqui exemplos de impactos que nós causamos à natureza e como ela tem reagido nesse momento em que todos nós tivemos que dar uma pausa nas atividades rotineiras e, consequentemente, nesses impactos que causamos. Agora vamos falar sobre alguns acontecimentos que ocorreram nesse período de isolamento social. O vídeo a seguir foi gravado na Bacia do Pino, próximo ao caio de Santa Rita, na cidade do Recife. Nele vemos um grande cardume de sardinhas. Um cardume com tais proporções não era visto na região há aproximadamente nove anos. Com a diminuição da circulação dos humanos, os animais têm se aproximado das áreas costeiras, onde provavelmente estavam fugindo de algum pegador natural. No dia 5 de maio, devido à diminuição da atividade pesqueira no litoral de Cagliari, capital da ilha italiana de Sardenha, foi avistado um grupo de golfinhos enquanto perseguiam um cardume de tais. Um grupo tão numeroso e tão próximo do cais da ilha não é algo comum de ser observado. O vídeo foi gravado durante a segunda fase de isolamento, que permite a liberação gradual da circulação de pessoas pela cidade. Agora separamos para vocês algumas dicas que podem ser úteis no seu dia a dia para ajudar a desenvolver e criar esses novos hábitos. Agora vamos aprender a fazer um desinfetante e desengordurante. Você vai precisar de um pote de vidro, cascas de laranja ou limão e vinagre de álcool. Coloque as cascas de laranja dentro do pote, coloque vinagre até cobri-las e espere de 5 a 10 dias. Pronto, já pode usar. A organização de rotina também pode ser sustentável. Você pode reutilizar potes de plástico que iriam para o lixo para diversas funções, como divisórias para suas gavetas, porta-objetos e muitas outras opções. A única regra é ser criativo e ajudar o planeta.